E nós já estamos aqui com a principal atração da noite, 61 anos de Santo Antônio dos Lopes e a banda Moleca Sem Vergonha já está aqui para animar o público que já está ali fora ansioso para receber esse grande show. E a expectativa para o momento? A expectativa das melhores, né? Festa de aniversário, 61 anos de emancipação política aqui de Santo Antônio dos Lopes e a gente agradece de coração pelo privilégio que a nossa grande deputada Ana Dugaz está nos dando de cantar para essa galera, né Raíssa? Com certeza, estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez, já fui muito bem recebida e aqui com a galera a gente sempre tenta dar o melhor, com certeza hoje vamos dar o melhor com o nosso repertório, falando de amor, como sempre. E sentir esse calor, o povo sempre é muito bom, né? Com certeza, o Maranhão sempre recebe a gente muito bem e aqui em Santo Antônio dos Lopes não vai ser diferente, a gente já chegando ali já sentiu a energia da galera e a gente preparou um repertório incrível para essa galera, relembrando todas as canções da Moleque Sem Vergonha, as principais que apaixonaram e encantaram vários casais pelo Brasil aí e a gente está muito ansioso para ir cantar para essa galera. E qual é a que não pode faltar no repertório? Muitas não podem faltar. Lábios Divididos, Coisas de Cinema, Não Sou Feliz Mais, 24 Horas, O Relógio, Nada Descompara a Ti, Fim da Linha, Você Marcou em Mim, Outras Intenções, são canções que jamais sairá do repertório da Moleque Sem Vergonha, porque é isso que carrega a gente, né? Isso que mantém a gente no mercado, carrega a gente para os shows, traz a galera para vir cantar com a gente através dessas canções. O que nos dá raiz, né? A gente se mantém no mercado são as canções imortais que a gente lançou há anos aí. Eu creio que tem música aí que tem 23, 20 anos, 15 anos, isso é importante, que nós fazemos músicas sólidas, que Lábios Divididos é uma das músicas mais tocadas hoje em todas as plataformas digitais e também por todos os artistas, né? Coração partido, lábios divididos, te amo, eu não quero dividir seus lábios, me diz o que faço ter você só pra mim, meu amor. Não quero mais compartilhar seus lábios, o amor, o amor. O amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor. Sabe tudo? Amigos, tempo certo, eu procure um outro amor de se empreite, E sempre tenho que esperar. Ah, mas quem que me me pique, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor. Agora eu quero ver as fotos, o meu povo maestro. Então, da senhora. Você é do que a esse amor que faz e três horas pra me despreender favor E a deputada estadual, outro do cais, o braço Levante o bracinho, levante o bracinho Quem tá feliz, continue contando comigo assim, ó Vamos, vamos, vamos 61 anos de emancipação política de São Paulo Antônio dos Lopes Puxa os olhos, beijo, vai Eu não quero mais Vou pra tirar meus lábios Puxa o amor Puxa o amor E eu não tenho mais Puxa o amor De que de seus peixes Puxa o amor Puxa o amor Ana do gás Um abraço especial A nossa deputada 61 anos de emancipação política de Santo Antônio dos Lopes Moleca sem vergonha